Fala galera, meus caras com mais um vídeo que eu estou aqui trazendo para vocês Uncharted 4 Vamos lá gente, vamos começar, já estamos aqui em capítulo 6, vamos começar aqui a bagunça aqui Vamos lá, estamos com os ex... Pode, vamos passar... Vamos lá... Aonde que eu seguro e soltar? Gente, que palhaçada isso aqui Cara, eu não... Tá, pera aí, eu não estou vendo aonde que eu tenho que soltar Não estou soltando de duas, vem do mesmo lugar Ah, está aqui ó Viu o que aqui é? Ah, que lindo Duas vezes Estava comendo para onde é que eu... Ok, vamos lá Tá bom, para de se seguir Ok, eu não estou falando ainda Acho que já está você, mas eu estou aqui Vem atrás de você Vamos lá Oh Tchau 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 Aplica para dentro. Vamos lá. Aplica para dentro. 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 Ficar no meio da multidão é sacanagem, né? Vamos deixar ele voltar. Ficar no meio da multidão. 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 Agora sim. Ficar no meio da multidão. 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 Tá, ali são os capangas, beleza. Opa. Isso aí. Ah, tá, entendi. 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 Ah, 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 entendi. Alguma coisa errada aqui. Ah, entendi. 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 Tá, vamos lá Vamos lá Tá, vamos lá Vamos lá A sala de vigilância que a gente viu Vamos lá Cara, parece que a gente voltou pro mesmo canto Parece, né A gente voltou pro outro lado Não, a gente voltou pro lado da onde que a gente entrou Essa é a arma aqui em cima, eu dou empuxo Vamos lá Como é que tá? Você tá aí? Obrigado 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 Agora a gente Achei Tem, tem um, acho o seu Certo Aqui, vou passar a ti Tá, saiu da área Ninguém falando com ninguém Vai ter que a arma a gente subir ali Aqui E o que nós temos pra cá Ah, olha aqui Que interessante Ah, não vai É sério Tô zoando Certo 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 Não vai Olha, não é pra cá que eu tenho que ir Obrigado. 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 Caraca, cara, errei Me diz aqui, como é que a gente erra ali? Tá, acertei Até ali, até aqui eu acertei Isso, vamos seguir Não acredito que conseguiu escapar Não conseguimos Não, nós perdemos a liberdade por um mês Tá, e um cavalo? Por sorte tinha bastante cedo Boa volta Reconhece alguém? Não, achei que sim E quando é que eu vou conhecer aquele seu parceiro Drake? Bom, é esse parceiro Não, faz um tempo que eu trabalho sozinho Drake já é Ah, tipo, ele morreu? Ah, nada, se aposentou Eu soube que ele casou Bom, então não deixa de estar morto, não é? Victor Sullivan Como é que é? Muito bem Há quanto tempo? Dez anos? Doze? Doze? Quinze? Doze? 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 Doze anos passaram E ainda estamos aqui Negociando coisas de jeito nenhum Sério? É que é? É Então, onde tuja os negócios dos seus pais? Agora são meus negócios Mas o meu trabalho Ah, é o senhor que eu trabalho Você provavelmente poderia comprar tudo no bloco hoje em dia Não, claro Mas como seria o sentido? Hoje em dia eu soube o problema Pois é, filha Mas a mão Algum conselho sobre o que eu escolher? Já É Como se eu fosse repetido Mas a Só entre você e ele Eu percebi que não dá no lugar E eu acho que alguém está tentando voar essa lei Hum Bom, é pra onde estamos? Aqui ninguém Porque esse eu já não vou É por isso que eu preciso de outro lado Cuidando de um dia Eu não quero assim Olha, o que você deu a dizer Mas você trabalha pra um único, hein? Tem A gente se associa com essas Entendi É um pouco embatido Eu sei como vou assombrar Então você devia o que eu disse Já chega, fala Não sei como conseguiu chegar Mas se pensa Me dá lanço na cruz do Raven Eu vou dizer Não é que vai ser Na briga Não é que vai ser Ei, gente Ei, gente Não é que vai ser Eu tô agitando a você É, faz parte de todo o jogo, né? A gente tomar uns tabacão. É uma coisa aqui. Tá, não, tem que ir pra lá. Tá, duro, quase que eu caí de novo. Pode que a gente vai... Tá, eu consegui ir pra cima? Não pra esse lado de cá, então tem que ir pro lado de cá. Isso aí, agora sim, agora eu consegui. Tá louco, gente? Tá, tem um guarda ali. Agora, o Drake não viu, não sabe que o Wraith tá ali. Imagina na hora que ele descobrir. Tá pra cá, a gente não passa, então é pra cá, minha. Deixa eu ter que seguir essa fiação, né? Não, a gente voltou pra cá. Agora, agora ele é Rio, ó. Não, 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 não. Tá, tá, né? Tá, tá, né? Droga. Sam, Sally, estão aí? Onde é que você se enviou? Consegui. Foi por pouco, mas... Se vai cortar a energia, talvez seja uma boa hora. Tá, eu preciso de um minuto pra chegar até o painel. A gente não tem nenhum minuto. O Wraith tá pra sair daqui com a sua cruz. Peraí, o quê? Wraith? Wraith tá aqui? É, o Wraith tá aqui. E até agora ele viu o maior do lance. Bem, faz um lance. O quê? Eu não tenho essa grana. Sally, a gente tá roubando, lembra? E se ele sacar o Wraith? É, ele não vai. Chegamos a um ventano. Alguém da marca? Pessoal, se não pegarmos a cruz, me considerem o morto. É. Nasceu o Dello Lance, estamos todos mortos. Sally, você precisa ganhar mais tempo. Confia. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Que cidadão. Bem, agora temos cem mil minutos. Graças. Temos algum outro lance? Agora temos cento e dez mil minutos. Agora que já começamos. Fica feio. Vai sair daí num instante. Assim espera. Vamos ver se tem alguma coisa aqui de útil. Provavelmente não vai ter nessas... Vai ter algum armário aqui. Tá, vamos lá então. Ok, pessoal. Tô na chave. Pronto? Como nunca. Victor? Só um segundo. 500 mil euros. Vamos logo com isso. Obrigada. Nós temos 500 mil euros. O que é que fazê-lo com nós? Fiquei preocupado por um minuto, Vicky. Achei que teria que te matar. Ok. Vamos acabar com a noite dele. Mais um. Douro em uma. Douro em duas. Vendido por 500 mil euros para o caminho. Senhoras e senhores, permaneçam seguros. A energia reserva será ligada em breve. Não, não. Anda, sai do caminho. Parem ele. Oh, para aquele cara. O que está fazendo? Está deixando ele fugir. O que você fala? Spariche. Ah. Diz que você tem que ter quatro ruas. Agora que a vaca vai para o breve. Mas isso a gente vai fazer no próximo vídeo. Se você gostaria, deixe seu like. Se inscreva no canal. Até a próxima. Com mais vídeo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.